O DVD Cura-me de Fernanda Brum marca um novo tempo. É o primeiro da MK Music e da Fernanda também, gravado em alta definição HD. E nós estamos aqui na casa da Fernanda, que está há poucos dias de ganhar essa coisinha linda aqui, que é a Laura. E ela é gravidíssima, nos recebeu. Estou me sentindo um pender ovo, beleza, uma surpresa dentro. Mas dá para falar para esse momento assim, já vivendo o nascimento do DVD e o nascimento da Laura, praticamente. Em casa, as coisas quando tem que nascer, nascem todas de uma vez, é uma coisa assim esquisita. Deus vai marcando as datas muito próximas, mas estou muito feliz com os dois nascimentos. O importante é que está tudo no tempo de Deus, né? É verdade. O DVD Cura-me está aqui e o propósito dele é uma coisa muito especial, né? Vai muito além do High Definition, do alta definição, que é uma característica apenas do DVD. Técnica. Mas técnica, as imagens são lindas, realmente dá para sentir a diferença, mas o que importa é o conteúdo desse trabalho, que é muito especial, tem um propósito muito especial em tempos de depressão, doenças da mente, da alma. Vamos falar sobre esse filho. Para mim, esse filho nasceu em público da maneira mais difícil possível. Com a minha conta mesmo, foi um DVD difícil de realizar no palco. Tanto é que a equipe técnica, quando eu teci, estava curtindo, eu decidindo, meu Deus, e agora? Ninguém percebeu o esforço, o quanto era para mim difícil ser curada, ser tratada mais um pouco publicamente. Mas, ao mesmo tempo, como eu não tenho medo nenhum de dizer que estou sendo curada, eu estava à vontade para me abrir, sabe? São dois paradoxos, sendo costurada, aberta, tratada por Deus publicamente, ao mesmo tempo dizendo, e daí, gente? Eu tenho que ser tratada mesmo? Qual é o problema? Vocês vão ver isso aqui. E essa mistura dessa sinceridade, desse momento que eu não podia fugir de Deus fazer comigo, né? Essa mistura toda trouxe para o povo algo que eu primo, algo que eu faço questão de ter, que é a sinceridade. E foi um CD que, em alguns momentos, eu tive que revolucar uns pedaços inteiros de voz, porque eu estava grávida da Laura, ela não sabia, minha guerra de hormônios no dia, eu fui cantar, tinham pedaços das músicas que eu não alcançava, e eu ia dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Com a minha fono do lado, eu lembro. Foi uma prova, né? Está acontecendo a fono lá embaixo, eu não posso fazer nada por você. E, claro, a gente não ia deixar com essas partes, com essas falhas, né? E isso me segura, tanto a vida inteira. Aí eu fui para o estúdio e coloquei de novo. E ninguém vai saber onde foi, porque está perfeito. O Cura.me, ele é um DVD muito diferente. Todos os seus trabalhos têm uma proposta única. E nesse dia você ficou à vontade ali com as pessoas, para ministrar? Teve, ou tiveram outras inovações? Eu fiquei muito emocionada também com algumas pessoas que apareceram na hora. Eu tenho uma amiga que apareceu na hora que eu não esperava. Na hora de subir, ela apareceu. Enquanto ela me abraçou, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, eu não posso chorar. Eu não posso chorar. Já estava tudo pronto com a maquiagem. Mas eu tinha, sei lá, dez anos que não vi a Flávia Santana, que foi uma amiga minha. Eu fazia foco com ela, na verdade. Na banda do pai dela, que era o tal do grupo Malacacheta. Eu era garota. Eu ia atrás deles, lá no condomínio da minha avó. Eles iam fazer show e eu ia junto. E aí, de repente, olha a Flávia lá. E ela... Eu falei, gente, alguém acha a Flávia? Foi um pensamento, sabe, aquele desejo. E a Rebequinha achou a Flávia. Foi uma operação de guerra. Quando ela chegou lá, eu falei, pronto, morri. Alguém me ajuda. E todas essas pessoas que estavam lá com você, ouvindo as ministrações, puderam presenciar também a performance do Giovanni Cic. Foi uma coisa super legal, que é misturar o teatro com a música. E que foi, assim, a grande sacada. Uma, Gaja. Tem tanta novidade nesse DVD que... Não, olha só. É novidade pra vocês. Mas pras pessoas que estavam ali, as pessoas que me viram crescendo e fazendo isso. Ao ver Tamar, os seus olhos brilham e trazem um conflito com o seu corpo doente. Pra todos esses amigos e familiares que me viram desde criança fazendo teatro, cantando, sempre aprontando, foi uma coisa muito normal. Eles sabiam que alguma coisa teatral ia acontecer. Não é normal reunir a família, afinal, não faziam teatro, porque era isso desde criança. E eu pude reviver, também isso mexeu muito comigo, reviver essa época do teatro, de adolescente, de pré-adolescente, com um grupo tão capaz como Giovanni Cic. Eu fiz um texto pra eles um tempo atrás. Eles pegaram o texto e esse texto virou uma peça que viaja com eles. Não é do meu DVD essa peça. Esse texto é meu, mas eles dão esse texto pelo Brasil todo até fora do país.